Vem cá, vem ver, vem cá, vem ver Meu Jesus tá preparando uma bênção pra você Vem cá, vem ver, vem cá, vem ver Meu Jesus tá preparando uma bênção pra você Meu Jesus tá preparando uma bênção pra você O nome do doador é Jesus de Nazaré Para receber a bênção é somente ter a fé O nome do doador é Jesus de Nazaré Para receber a bênção é somente ter a fé Vem cá, vem ver, vem cá, vem ver Meu Jesus tá preparando uma bênção pra você Meu Jesus tá preparando uma bênção pra você Pra quem vem buscar vitória, eu convido a você crer O anjo desceu agora, eu trouxe a bênção pra você Pra quem vem buscar vitória, eu convido a você crer O anjo desceu agora, eu trouxe a bênção pra você Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá Meu Jesus tá preparando uma bênção pra você Meu Jesus tá preparando uma bênção pra você Aleluia, nosso Deus é bom 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 Perdi ao meu Senhor, ele mandou na hora O fogo lá do céu está queimando aqui agora Perdi ao meu Senhor, ele mandou na hora O fogo lá do céu está queimando aqui agora Aleluia, nosso Deus é bom 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 O fogo lá do céu não faz mal pra ninguém O fogo lá do céu não faz mal pra ninguém O fogo lá do céu não faz mal pra ninguém O fogo lá do céu não faz mal pra ninguém Aleluia, nosso Deus é bom 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 O anjo do Senhor é poderoso Não há quem possa derrotar O anjo do Senhor é poderoso Não há quem possa derrotar A doença sai, os demônios saem Quando o anjo do Senhor vem operar A doença sai, os demônios saem Quando o anjo do Senhor vem operar Só Deus faz a alma feliz Só Deus faz a alma feliz Quando Ele passa, tudo se acalma Só Deus faz a alma feliz Só Deus faz a alma feliz Só Deus faz a alma feliz Quando Ele passa, tudo se acalma Só Deus faz a alma feliz Aleluia, nosso Deus é bom 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 Batalha travada é nessa terra Eu entrei nessa peleja, foi pra pelejar Eu entrei nessa guerra, foi pra guerrear Eu entrei nessa peleja, foi pra pelejar Nessa terra Ele é valente na batalha 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 A batalha vai começar A batalha vai começar Essa terra é de conquista E o mais valente conosco está A batalha vai começar A batalha vai começar Essa terra é de conquista E o mais valente conosco está Mas olha quem vem entrando pelo meio do salão É o varão de guerra Deus ouviu tua oração Ele, 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 ele é o leão de juda Ele, ele, ele é o leão de juda Ele não perde, ele só ganha porque ele é o leão de juda Ele é o leão de juda Ele é o leão de juda Mas olha quem vem entrando pelo meio do salão É o varão de guerra Deus ouviu tua oração Ele, 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 ele Ele é o leão de juda Ele, ele, ele é o leão de juda Ele, ele, ele é o leão de juda Ele não perde, ele só ganha porque ele é o leão de juda Ele, 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 ele é o leão de juda Ele, 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 ele é o leão de juda Cadê o azeite que Jesus deu pra você? Cadê o azeite? Cadê o azeite? Cadê o azeite? Cadê a bandeira que Jesus deu pra você? Cadê a bandeira que Jesus deu pra você? Mas será que o verbo derrubou a sua bandeira? Será que o verbo derrubou a sua bandeira? De madrugada o crente vai buscar poder Vai, 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 vai Os dias são de trevas Sem poder o crente cai Vai, 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 vai Os dias são de trevas Sem poder o crente cai Põe azeite em minha lâmpada, Senhor Põe azeite em minha lâmpada, Senhor Eu quero o seu vestido ao amor Põe azeite em minha lâmpada, Senhor Senhor Jesus, tu és meu guia Senhor Jesus, és minha luz Salva-te, a minha alma perdida Por isso eu te louvo com meu coração Salva-te, a minha alma perdida Por isso eu te louvo com meu coração Com meu coração, com meu coração Pisa no chão com coragem e com poder Pisa no chão com coragem e com poder Pisa no chão com coragem e com poder Quando o Cristo chega Satanás tem que correr Não adianta Satanás, não adianta Não adianta que você não vai vencer Não adianta Satanás, não adianta Porque o sangue de Jesus tem mais poder Eu vou vencer 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 Porque o sangue de Jesus tem mais poder Sai, 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 sai Todo poder da treva Sai, sai, sai Minha fé você não leva Sai, sai, sai Todo poder da treva Sai, sai, sai Minha fé você não leva Não leva não Não leva não Porque eu tenho Jesus Cristo dentro do meu coração Não leva não Não leva não Porque eu tenho Jesus Cristo dentro do meu coração Estou alegre Estou alegre Estou contente Jesus Cristo me tirou Da porta da serpente Estou alegre Estou contente Jesus Cristo me tirou Da porta da serpente Estou alegre Estou alegre Estou contente Jesus Cristo me tirou A horta é pra machar A horta é pra machar A horta é pra machar E nunca pra recuar A horta é pra machar A horta é pra machar E nunca pra recuar E nunca pra recuar Vai dando glória que Jesus vai operar Vai dando glória que Jesus vai te renovar Vai dando glória que o milagre vai descer Vai dando glória que você vai receber Vai dando glória que o anjo vai passar Vai dando glória pra visitar o teu lar Vai dando glória que o milagre vai descer Vai dando glória que você vai receber Vai dando glória que Jesus vai operar Vai dando glória que Jesus vai te renovar Vai dando glória que o milagre vai descer Vai dando glória que você vai receber Vai dando glória que o anjo vai passar Vai dando glória vai visitar o teu lar Vai dando glória que o milagre vai descer Vai dando glória que você vai receber Ele é valente na batalha Mas eu entrei nessa peleja, foi pra pelejar Eu entrei nessa guerra, foi pra guerrear Eu entrei nessa peleja e não vou perder Nessa terra Eu entrei nessa peleja, foi pra pelejar Eu entrei nessa guerra, foi pra guerrear Eu entrei nessa peleja e não vou perder Nessa terra Ele é valente na batalha 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 É glória, é glória, é glória É glória, é glória, é glória Fogo de Deus está caindo Porque o seu glória está subindo Deus tá mandando sua vitória É glória, é glória, é glória É glória, é glória, é glória É glória, é glória, é glória Fogo de Deus está caindo Porque o seu glória está subindo Deus tá mandando sua vitória É glória, é glória, é glória É glória, é glória, é glória Fogo de Deus está caindo Porque o seu glória está subindo Deus tá mandando sua vitória É glória, é glória, é glória É glória, é glória, é glória Fogo de Deus está caindo Fogo de Deus está caindo Porque o seu glória está subindo Deus tá mandando sua vitória É glória, é glória, é glória É glória, é glória, é glória Fogo de Deus está caindo Fogo de Deus está caindo Porque o seu glória está subindo Deus tá mandando sua vitória O barão de branco acabou de chegar Ele veio pra te abençoar Ele veio com os anjos pra guerrear A vitória é certa, ele te dará Os seus olhos são como chama de fogo Em suas mãos tem todo poder Quando a igreja dá glória Ele manda a vitória Abra a mão de mão e receba agora É glória, é glória, é glória É glória, é glória, é glória Fogo de Deus está caindo Porque o seu glória está subindo Deus tá mandando sua vitória É glória, é glória, é glória É glória, é glória, é glória Fogo de Deus está caindo Porque o seu glória está subindo Deus tá mandando sua vitória Vai entrando na fornalha pra ser aprovado Porque o quarto homem já tem conta do teu lado Vai entrando na fornalha pra ser aprovado Vai entrando na fornalha pra ser aprovado Vai entrando na fornalha pra ser aprovado Porque o quarto homem já se encontra do teu lado É no fogo que o crente é batizado É no fogo que o crente é renovado É no fogo que o crente é aprovado Então entra na fornalha que Jesus tá do teu lado Vai entrando na fornalha pra ser aprovado Vai entrando na fornalha pra ser aprovado Porque o quarto homem já se encontra do teu lado Vai entrando na fornalha pra ser aprovado Vai entrando na fornalha pra ser aprovado Vai entrando na fornalha pra ser aprovado Porque o quarto homem já tem conta do teu lado Vai entrar na fornalha tem que ser valente É dentro da fornalha que Deus prova um crente Quem anda nesse fogo sai do outro lado Renascido de poder e por Deus é aprovado Vai entrar na fornalha tem que ser valente É dentro da fornalha que Deus prova um crente Quem anda nesse fogo sai do outro lado É dentro da fornalha que Deus prova um crente Vai entrar na fornalha pra ser aprovado Vai entrar na fornalha pra ser aprovado Vai entrar na fornalha pra ser aprovado Porque o quarto homem já se encontra do seu lado Vai entrando na fornalha pra ser aprovado Vai entrando na fornalha pra ser aprovado Vai entrando na fornalha pra ser aprovado Porque o quarto homem já se encontra do seu lado Vai estar dentro da fornalha, tem que estar seguro E tá dentro da fornalha todo puro Quem anda nesse fogo vence a batalha Porque ele perde ajuda, eu gosto do homem da fornalha Vai, tá dentro da fornalha, tem que tá seguro E tá dentro da fornalha, fogo puro Quem entra nesse fogo já do outro lado Porque ele pede ajuda, eu guardo o homem da fornalha Vai, tá dentro da fornalha, tem que tá seguro E tá dentro da fornalha, fogo puro Quem entra nesse fogo, vem a batalha Porque ele pede ajuda, eu guardo o homem da fornalha Vai, tá dentro da fornalha, vai ser aprovado Vai, tá dentro da fornalha, vai ser aprovado Vai, tá dentro da fornalha, vai ser aprovado Porque o corpo do homem já se encontra do seu lado Vai entrando na fornada pra ser aprovado Porque o quarto homem já se encontra do teu lado Vai entrando na fornada pra ser aprovado Porque o quarto homem já se encontra do teu lado Vai entrando na fornada pra ser aprovado Porque o quarto homem já se encontra do teu lado Vai entrando na fornada pra ser aprovado Quando a guerra começa a luta é travado Os soldados vão para a frente da batalha Querendo obter a vitória total E luta com todas as armas contra quem os ataca Almejando que chegue o fim da batalha Pra cantar o hino da vitória Mas o soldado de Cristo ele é diferente Ele sabe que a arma secreta do crente É a oração Então ele dobra o joelho e pede o Senhor Senhor estou aqui me faz o vencedor Atende a minha oração Então o Senhor o atende e entra na batalha E imediatamente a guerra é encerrada O soldado de Cristo é vencedor O soldado de Cristo nunca perde Nunca perde Sempre é vencedor O soldado de Cristo nunca perde Nunca perde Sempre é vencedor O soldado de Cristo nunca perde Sempre é vencedor O soldado de Cristo nunca perde Nunca perde Nunca perde Sempre é vencedor Nunca perdeu a batalha A batalha general de guerra A batalha general de guerra O Deus que não para Ele é o Senhor O Senhor Eterno campeão Nunca perdeu a batalha A batalha general de guerra É o Deus que não para Ele é o Senhor Eterno campeão O soldado de Cristo nunca perde Nunca perde Ele é vencedor O soldado de Cristo nunca perde Nunca perde Nunca perde Sempre é vencedor O soldado de Cristo nunca perde Nunca perde Sempre é vencedor O soldado de Cristo nunca perde Nunca perde Sempre é vencedor O soldado de Cristo nunca perde Nunca perde, sempre é vencedor O soldado de Cristo nunca perde Nunca perde, sempre é vencedor O soldado de Cristo nunca perde Nunca perde, sempre é vencedor O soldado de Cristo nunca perde, nunca perde, sempre é vencedor Quem é o general que está entrando aqui, acompanhado de Serafim? Vejo soldados de fogos e carros de fogos, sim, o seu exército hoje está aqui Quem é o general que está entrando aqui, acompanhado de Serafim? Vejo soldados de fogos e carros de fogos, sim, o seu exército hoje está aqui Vejo o cordel de Medim, vejo o clube em suas mãos, o Senhor vai te pedir que haja um conserto, meu irmão Ponha em ordem o altar, faça com ele as vezes, e o fogo vai derramar de uma vez Quem é o general que está entrando aqui, acompanhado de Serafim? Vejo soldados de fogos e carros de fogos, sim, o seu exército hoje está aqui Quem é o general que está entrando aqui, acompanhado de Serafim? Vejo soldados de fogos e carros de fogos, sim, o seu exército hoje está aqui Olha a espada em suas mãos, seu anjo cheio de poder Vai cortar toda a maldade do seu coração, consertar você Hoje ele vai te medir, e no promulgo lugar Deixa o Espírito Santo te tocar Quem é o general que está entrando aqui, acompanhado de Serafim? Vejo soldados de fogos e carros de fogos, sim, o seu exército hoje está aqui Quem é o general que está entrando aqui, acompanhado de Serafim? Vejo soldados de fogos e carros de fogos, sim, o seu exército hoje está aqui Deixa, 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 deixa na mão do Senhor Deixa, 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 deixa na mão do Senhor Eu vou pedir a Deus para fazer um movimento, um movimento aqui nesse lugar Eu vou pedir a Deus para fazer um movimento Um movimento aqui nesse lugar Pega a sua espada e maneja ela 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 Eu vou pedir a Deus para fazer um movimento Um movimento aqui nesse lugar Eu vou pedir a Deus para fazer um movimento Um movimento aqui nesse lugar Eu vou pedir a Deus para fazer um movimento Um movimento aqui nesse lugar Eu vou pedir a Deus pra fazer o movimento, o movimento aqui neste lugar Pega sua espada e maneja ela Então cante, cante, Miriam cantou Quando atravessou o mar vermelho, Miriam dançou Atravessa o mar e cante o hino em Jerusalém Atravessa o mar e cante o hino em Jerusalém Então cante, cante, Miriam cantou Quando atravessou o mar vermelho, Miriam dançou Atravessa o mar e cante o hino em Jerusalém Atravessa o mar e cante o hino em Jerusalém Eu vou pedir a Deus pra fazer o movimento, o movimento aqui neste lugar Eu vou pedir a Deus pra fazer o movimento, o movimento aqui neste lugar Eu vou pedir a Deus pra fazer o movimento, o movimento aqui neste lugar Eu vou pedir a Deus pra fazer o movimento, o movimento aqui neste lugar Eu vou pedir a Deus pra fazer o movimento, o movimento aqui neste lugar Tem que dar glória na prova Para receber vitória Dá glória de terro novo Com muito dinheiro no bolso Num tremendo carro importado Ah, irmão, isso é muito fácil Quero ver desempregado Usando sapato furado Sem dar comida no armário E com prova pra todos os lados Tem que dar glória na prova Tem que dar glória na prova Para receber vitória Tem que dar glória na prova Tem que dar glória na prova Para receber vitória Tem que dar glória na prova Tem que dar glória na prova Para receber vitória Tem que dar glória na prova Tem que dar glória na prova Para receber vitória Dá glória com mesa a parta Morando numa mesa casa E dando muitos empregados Ah irmão, isso é muito fácil Quero ver sem mesa a parta Pagando aluguel sem ter casa Quero ver você sendo humilhado E com prova pra todos os lados Tem que dar glória na prova Tem que dar glória na prova Tem que dar glória na prova Para receber vitória Tem que dar glória na prova Tem que dar glória na prova Tem que dar glória na prova Para receber vitória O crente verdadeiro Mesmo sem ter dinheiro Dá glória, aleluia Ele nunca murmura E mesmo sendo provado E mesmo sendo humilhado Este é o momento exato Este é o momento exato O tempo eu fiz você exaltado Tem que dar glória na prova Tem que dar glória na prova Tem que dar glória na prova Para receber vitória Tem que dar glória na prova Tem que dar glória na prova Para receber vitória Tem que dar glória na prova Tem que dar glória na prova Para receber vitória Já foi tomado de unção esse ambiente Envolvendo cada crente com sua glória cheia Já vejo o anjo do Senhor movendo as águas Tem fogo pra todo lado, vem do trono de Jeová Mas só pode receber quem manda glória Glorifique nessa hora e não pare de adorar Seja queimado com fogo que desça agora Fogo que vem lá da glória vem da parte de Jeová Seja queimado com fogo que desça glória Fogo que vem lá da glória enviado por Jeová Mas se você der glória, o fogo cai Vem descendo, vem queimando do trono do Pai Mas se você der glória, o fogo cai O fogo cai, o fogo cai Mas se você der glória, o fogo cai Vem descendo, vem queimando do trono do Pai Mas se você der glória, o fogo cai No céu, na terra, não tem como explicar Se ligue nesse mistério, deixa o fogo te queimar Palha em língua, profetiza, olha e canta Está descendo nesse instante, muita benção pra você Seja agora renovado, batizado Não dá pra ficar calado nessa chuva de poder Se está vazio, o segredo é da glória Abre a boca nessa hora e deixa o fogo te queimar Se está vazio, o segredo é da glória Abre a boca nessa hora e deixa o fogo te queimar Mas se você der glória, o fogo cai Vem descendo, vem queimando do trono do Pai Mas se você der glória, o fogo cai O fogo cai, o fogo cai Mas se você der glória, o fogo cai Vem descendo, vem queimando do trono do Pai Mas se você der glória, o fogo cai O fogo cai, o fogo cai Seja tomado de urção e de poder Pois seu vaso vai encher, é só glorificar Seja agora revestido desse fogo O fogo que é poderoso vem da parte de Jeová Seja tomado de urção e de poder Pois seu vaso vai encher, é só glorificar Seja agora revestido desse fogo O fogo que é poderoso vem da parte de Jeová Mas se você der glória, o fogo cai Vem descendo, vem queimando do trono do Pai Mas se você der glória, o fogo cai O fogo cai, o fogo cai Mas se você der glória, o fogo cai Vem descendo, vem queimando do trono do Pai Mas se você der glória, o fogo cai O fogo cai, o fogo cai Mas se você der glória, o fogo cai Vem descendo, vem queimando do trono do Pai O fogo cai, o fogo cai Vem descendo, vem queimando do trono do pai Mas se você der glória, o fogo cai O fogo cai, o fogo cai Mas se você der glória, o fogo cai Vem descendo, vem queimando no trono do Pai Mas se você der glória, o fogo cai O fogo cai, o fogo cai Mas se você der glória, o fogo cai Vem descendo, vem queimando no trono do Pai Mas se você der glória, o fogo cai O fogo cai, o fogo cai No tempo de Daniel Houve uma coisa gloriosa Na parede do rei de El Sazar Apareceu uma mão misteriosa Que dizia mesmo assim Eu vejo agora a mão de Deus Tocando você e a mim Veja essa mão te chamando pra Bíblia Veja essa mão te chamando pra orar Veja essa mão te chamando pra obra E também para jejuar Veja essa mão escrevendo vigia Com a tua boca para não pegar Veja essa mão escrevendo vigia Sobe o monte pra chamar não se apagar Eu disse a glória Eu vejo a glória Eu vejo a glória Veja essa mão te chamando pra Bíblia Veja essa mão te chamando pra orar Veja essa mão te chamando pra obra E também para jejuar Veja essa mão escrevendo vigia Com a tua boca para não pegar Veja essa mão escrevendo vigia Sobe o monte pra chamar não se apagar Veja essa balança te pesando agora Veja essa balança pesando você Se na nossa vida tá faltando glória Na casa do roleiro então vamos descer 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 Eu disse verde, eu disse verde, eu disse verde, eu disse verde Esse poder que vem lá do céu A mão misteriosa no tempo de Daniel A mão misteriosa no tempo de Daniel Deus tá querendo, tá querendo te levantar Só falta você se humilhar Mas e o meu povo que se chama pelo meu nome Orar e se humilhar Eu te levanto, eu te levanto, eu te levanto agora Se você quiser contemplar A minha glória na tua vida Meni, meni, te que Receba fogo e poder No tempo de Daniel A mão misteriosa apareceu Por que pegaram os utensílios da casa de Deus? Por que pegaram os utensílios da casa de Deus? A mão misteriosa apareceu Não pega não, não pega não, não, não Não pega não, não pega não, não, não Porque pegaram os utensílios da casa de Deus A mão misteriosa apareceu Não pega não, não pega não, não pega não Não pega não, não pega não, não pega não Porque pegaram os utensílios da casa de Deus A mão misteriosa apareceu Porque pegaram os utensílios da casa de Deus A mão misteriosa apareceu Não pega não, não pega não, não, não Não pega não, não pega não, 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 não Receba fogo e poder Receba fogo e poder O varão está perguntando Hoje quem quer receber Um sal e azeite novo Ele trouxe pra você Basta apenas abrir a boca Começa a glorificar Porque quando a glória sobe Desce fogo no altar O mistério é de fogo O mistério é de poder Quem liga nesse mistério Já vai receber O mistério é de fogo O mistério é de poder Quem liga nesse mistério Já vai receber Pra quem vem buscar vitória Um conselho eu vou te dar Abre a boca e da glória Deus está neste lugar Quanto mais o vento sopra Mas eu vou glorificar Porque quando a glória sobe Desce fogo no altar O mistério é de fogo O mistério é de poder Quem liga nesse mistério Já vai receber O mistério é de fogo O mistério é de poder Quem liga nesse mistério Quem liga nesse mistério Já vai receber Pra quem vem buscar vitória Um conselho eu vou te dar Abre a boca e da glória Deus está neste lugar Quanto mais o vento sopra Mas eu vou glorificar Porque quando a glória sobe Desce fogo no altar Mas o mistério é de fogo O mistério é de poder Quem liga nesse mistério Já vai receber O mistério é de fogo O mistério é de poder Quem liga nesse mistério Já vai receber Mas o mistério é de fogo O mistério é de poder Quem liga nesse mistério Já vai receber O mistério é de fogo O mistério é de poder Quem liga nesse mistério Já vai receber Mas o mistério é de fogo O mistério é de poder Quem liga nesse mistério Já vai receber O mistério é de fogo O mistério é de poder Quem liga nesse mistério Já vai receber Da glória, irmão! Quem é esse? Quem é esse? Quem é esse que pode fazer O vento cessar? Quem é esse? Quem é esse? Quem é esse que pode fazer O mar se acalmar? Quem é esse? Quem é esse que quando ordena Faz o morto ressuscitar? Quem é esse que vai no deserto Água viva a brotar? Ele é o Senhor Que venceu a morte Nos faz vencedor Ele é Jesus Que fecha a porta e ninguém pode abrir E quando Ele abre a porta pra ti Não há potestade que possa fechar Quem é esse que vem comandando Quem é esse que vem comandando Cavaleiros que descem do céu Quem é esse que em toda peleja Se levanta como vencedor Quem é esse que vai no deserto Água viva a brotar? Quem é esse que vem comandando Cavaleiros que descem do céu Quem é esse que em toda peleja Se levanta como vencedor Quem é esse que até o mar Pra vir o paz se acalmar Quem é esse que parta rocha Água viva a brotar? Ele é o Senhor Que venceu a morte Nos faz vencedor Ele é Jesus Que fecha a porta e ninguém pode abrir E quando Ele abre a porta pra ti Não há potestade que possa fechar Ele é o Senhor Que venceu a morte e nos faz vencedor Ele é Jesus Que fecha a porta e ninguém pode abrir E quando Ele abre a porta pra ti Não há potestade que possa fechar Ele é o Senhor Ele é o Senhor Ele é o Senhor Quem é esse, quem é esse, quem é esse que pode fazer o vento cessar? Quem é esse, quem é esse, quem é esse que pode fazer o mar se acalmar? Quem é esse, quem é esse, quem é esse que quando ordena, faz o morto ressuscitar? Quem é esse, quem vai no deserto, agora viva a grotar? Ele é o Senhor, que venceu a morte e nos faz vencedor Ele é Jesus, que fecha a porta e ninguém pode abrir E quando ele abre a porta pra ti, não há potestade que possa fechar Ele é o Senhor, que venceu a morte e nos faz vencedor Ele é Jesus, que fecha a porta e ninguém pode abrir E quando ele abre a porta pra ti, não há potestade que possa fechar Quem é esse, quem é esse, quem vem comandando, cavaleiros que descem do céu? Quem é esse, quem é esse, quem toda peleja se levanta como vencedor? Quem é esse, quem é esse, quem toda peleja se levanta como vencedor? Quem é esse, quem vai no deserto, agora viva a grotar? Quem é esse, quem vem comandando, cavaleiros que descem do céu? Quem é esse, quem toda peleja se levanta como vencedor? Quem é esse, quem até o mar, bravio faz se acalmar? Quem é esse, quem faz da rocha, da água viva brotar? Ele é o Senhor, que venceu a morte e nos faz vencedor Ele é Jesus, que fecha a porta e ninguém pode abrir E quando ele abre a porta pra ti, não há potestade que possa fechar Ele é o Senhor, que venceu a morte e nos faz vencedor Ele é Jesus, que fecha a porta e ninguém pode abrir E quando ele abre a porta pra ti, não há potestade que possa fechar Ele é o Senhor Ele é o Senhor, Ele é o Senhor, Ele é o Senhor Ele é Jesus Ele é Jesus, ele é Jesus, ele é o Senhor Ele é o Senhor Pra você que está na luta Ou você que está na prova O varão hoje convida pra você, aqui dá glória Essa luta vai passar, e você vai voltar a cantar Receba hoje a grande vitória, esse anjo vai te entregar As contendas de varão que chegou, abre a boca e não me dê a glória As contendas de varão que chegou, abre a boca e não me dê a glória Eu tenho glória e o varão desceu, trazendo a resposta do poder de Deus Quem tem os olhos unidos, pode agora contemplar Essa luta vai passar, e você vai voltar a cantar Receba hoje a grande vitória, esse anjo vai te entregar As contendas de varão que chegou, abre a boca e não me dê a glória As contendas de varão que chegou, abre a boca e não me dê a glória Eu tenho glória e o varão desceu, trazendo a resposta do poder de Deus Eu tenho glória e o varão desceu, trazendo a resposta do poder de Deus Eu tenho glória e o varão desceu, trazendo a resposta do poder de Deus Mais uma vez eu venci a batalha em nome de Cristo O céu é longe, irmão, mas eu não desisto Nesse caminho por muitos espinhos terei que pisar, mas eu vou dando glória a Jeová Tô firmado na rocha e não há quem possa mexer comigo Mexer com quem te vão é um perigo Estou acompanhado, tem anjo ao meu lado, eu não ando só E quem me guarda é o Deus de Jacó Sou igual Palmeira, balanço, não cai, estou sempre de pé Quem me segura é Jesus de Nazaré Sou igual Palmeira, balanço, não cai, estou sempre de pé Quem me segura é Jesus de Nazaré Mais uma vez eu venci a batalha em nome de Cristo O céu é longe, irmão, mas eu não desisto Nesse caminho por muitos espinhos terei que pisar Mas eu vou dando glória a Jeová Nesse caminho por muitos espinhos terei que pisar Mas eu vou dando glória a Jeová Tô firmado na rocha e não há quem possa mexer comigo Mexer com o crente, irmão, é um perigo Estou acompanhado, tem anjo ao meu lado, eu não ando só E quem me guarda é o Deus de Jacó E quem me guarda é o Deus de Jacó Sou igual Palmeira, balanço, não cai, estou sempre de pé Quem me segura é Jesus de Nazaré Sou igual Palmeira, balanço, não cai, estou sempre de pé Movimenta as águas Jesus, movimenta agora É nesse mover que eu recebo a vitória Movimenta as águas Jesus, movimenta agora É nesse mover que eu recebo a vitória Movimenta as águas Jesus, movimenta agora É nesse mover que eu recebo a vitória Movimenta as águas Jesus, movimenta agora É nesse mover que eu recebo a vitória Lá no tanque de Betesca, um anjo agitava as águas Eu primeiro que ali entrasse, curado logo ficava Aqui não é diferente, o anjo desceu agora Venho movimentar as águas e trazer sua vitória Movimenta as águas Jesus, movimenta agora É nesse mover que eu recebo a vitória Movimenta as águas Jesus, movimenta agora É nesse mover que eu recebo a vitória Foi revelado um dia ao profeta Ezequiel O homem medindo o rio somente com o cordel O homem lhe convidou nas águas o rio entrar Além de ter vida eterna vai lá no céu morar Movimenta as águas Jesus, movimenta agora É nesse mover que eu recebo a vitória Movimenta as águas Jesus, movimenta agora É nesse mover que eu recebo a vitória É nesse mover que eu recebo a vitória É nesse mover que eu recebo a vitória A senhora volte logo Quando há respostas As perguntas que voam sem respostas pelo ar Eu queria entender o porquê tantas nações Se destroem tantas guerras, são tantas desuniões São pessoas se matando sem ter nenhuma razão Somente pelo prazer de causar destruição O amor tá esfriando, a iniquidade aumentando Tudo isso está acontecendo Jesus Cristo está voltando Jesus virá, mais uma vez Jesus virá, Jesus virá Jesus virá, Jesus virá, Jesus virá Jesus virá, Jesus virá, para nos buscar Jesus está, Jesus está Quero ver a igreja subindo, os anjos voando, o corão cantando, santo, 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 santo é Jeová Quero ver a igreja subindo, os anjos voando, o corão cantando, santo, 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 santo é Jeová Eu queria entender o porquê que a medicina, mesmo tão evoluída, não encontra a saída Para a AIDS, para o câncer, que estão se arrastando, tantas vidas destruindo, tanta tristeza causando Isso me faz pensar, que a justiça é tão injusta, o declara culpado, aquele que não tem culpa Muita gente está morrendo, tendo a certeza, que a morte está correndo Jesus está morrendo, como sangue em suas veias, as crianças abandonadas, na beira da calçada Passando fome e frio, juntas pela madrugada, a sociedade diz, são o futuro da nação Mas ninguém se propõe a desestender a mão Jesus virá, Jesus virá, Jesus virá, Jesus virá, Jesus virá, mais uma vez Jesus virá, Jesus virá, Jesus virá, pra nos buscar Jesus virá, mais uma vez Jesus virá, Jesus virá, pra nos buscar Jesus virá, 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 Jesus Queima Ele, Jesus Queima ele, em nosso meio ele não pode ficar Queima ele, Jesus, queima ele Em nosso meio ele não pode ficar Já você que se descapeta, chamado pra profetizar Mas não profetiza nada, tu só sabe é inventar Ô profeta, eu te digo, você pode me convencer Mas quando esse fogo caiu, a tua capa derreteu Queima ele, Jesus, queima ele Queima ele, Jesus, queima ele Queima ele, Jesus, queima ele Em nosso meio ele não pode ficar Já você que se descantou, chamado para louvar Mas você não canta nada, tu só sabe é inventar Olha, cantor, eu te digo, você quase me convenceu Mas quando o fogo caiu, a tua capa derreteu Queima ele, Jesus, queima ele Queima ele, Jesus, queima ele Queima ele, Jesus, queima ele Em nosso meio ele não pode ficar Queima ele, Jesus, queima ele Queima ele, Jesus, queima ele Queima ele, Jesus, queima ele Em nosso meio ele não pode ficar Fogo nele, Jesus, fogo nele Fogo nele, Jesus, fogo nele Fogo nele, Jesus, fogo nele Em nosso meio ele não pode ficar Queima ele, Jesus, queima ele Queima ele, Jesus, queima ele Em nosso meio ele não pode ficar Vai queimar, vai queimar Vai queimar, vai queimar Deixa o fogo te queimar Vai queimar, vai queimar, deixa o fogo te queimar Quando a guerra começa, a luta é travada Os soldados vão para a frente da batalha Querendo obter a vitória total E luta com todas as armas contra quem os ataca Almejando que chegue o fim da batalha Pra cantar o hino da vitória Mas o soldado de Cristo, ele é diferente Ele sabe que a arma secreta do crente É a oração Então ele dobra o joelho e pede ao Senhor Senhor, estou aqui, me faz o vencedor Atende a minha oração Então o Senhor o atende Entrando a batalha e imediatamente a guerra é encerrada O soldado de Cristo é vencedor O soldado de Cristo nunca perde 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 Nunca perde Sempre é vencedor Nunca perdeu a batalha, é general de guerra O Deus que não vale, ele é o Senhor Eterno campeão Eterno campeão Eterno campeão Nunca perdeu a batalha, é general de guerra Nunca perdeu a batalha, é general de guerra O soldado de Cristo nunca perde O soldado de Cristo nunca perde Nunca perdeu a batalha, é general de guerra Nunca perdeu a batalha, é general de guerra Nunca perdeu a batalha, é general de guerra O soldado de Cristo nunca perde Nunca perde, nunca perde Sempre é vencedor O soldado de Cristo nunca perde O soldado de Cristo nunca perde Mas o anjo tem a chave, ele vai abrir a porta O inimigo pode ter fechado a porta Mas o anjo tem a chave, ele vai abrir a porta O inimigo pode ter fechado a porta Mas o anjo tem a chave, ele vai abrir a porta O inimigo pode ter fechado a porta Mas o anjo tem a chave e ele vai abrir a porta O inimigo pode ter fechado a porta Mas o anjo tem a chave e ele vai abrir a porta É glória, é glória, é glória, é glória Para o grande que dá glória, João vai disponibilizar É glória, é glória, é glória, é glória O inimigo pode ter pensado na porta Mas o anjo não tem a chave, ele vai abrir a porta O inimigo pode ter pensado na porta Mas o anjo não tem a chave, ele vai abrir a porta O inimigo pode ter fechado a porta Mas o anjo tem a chave e ele vai abrir a porta O inimigo pode ter fechado a porta Mas o anjo tem a chave e ele vai abrir a porta Vai ligando, vai ligando, vai ligando, vai ligando Vai recebendo, 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 recebendo a tua voz O inimigo pode ter fechado a porta Mas o anjo tem a chave e ele vai abrir a porta O inimigo pode ter fechado a porta Mas o anjo tem a chave e ele vai abrir a porta Mas o anjo tem a chave e ele vai abrir a porta Mas o anjo tem a chave e ele vai abrir a porta É o Cristo adorado, operou no passado e hoje quer operar Tem o homem no meio, eu posso contemplar É o Cristo adorado, operou no passado e hoje vai operar O que estou sentindo chegou o seu dia, chegou a sua hora, abenço a boca e deu glória Deixa Deus falar, quando o glória sobe de repente e acontece E aí então o milagre desce, o homem no meio acabou de chegar Mas tem o homem no meio, eu posso contemplar É o Cristo adorado, operou no passado e hoje quer operar Tem o homem no meio, eu posso contemplar É o Cristo adorado, operou no passado e hoje vai operar Se ligue nele, ele é doido, 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 é trínico geral E pode te curar Ele é Deus em cima, ele é Deus no meio Ele é Deus embaixo, ele quebra a lança, ele corta o ar Ele é poderoso pra te abençoar Mas tem o homem no meio, eu posso contemplar É o Cristo adorado, operou no passado e hoje quer operar Tem o homem no meio, eu posso contemplar Ele é o Cristo adorado, ele é o Cristo adorado, operou no passado e hoje vai operar O que estou sentindo, chegou o seu dia, chegou a sua hora, abri a sua boca e deu glória Deixa Deus falar Quando glória sobe, de repente e acontece E aí então o milagre desce O homem no meio acabou de chegar Mas tem o homem no meio, eu posso contemplar É o Cristo adorado, operou no passado e hoje quer operar Tem o homem no meio, eu posso contemplar Tem o homem no meio, eu posso contemplar Ele é o Cristo adorado, operou no passado e hoje quer operar Tem o homem no meio, eu posso contemplar Tem o homem no meio, eu posso contemplar Ele é o Cristo adorado, ele é o Cristo adorado, operou no passado e hoje vai operar Tem o homem no meio, eu posso contemplar Dentro da congregação Quem tem olhos ungidos Pode contemplar o varão Seus olhos brilham como fogo Seus pés reluzem como ladrão Esse varão veio da glória Pra te abençoar, irmão Há um varão passeando dentro da congregação Quem tem os olhos ungidos Quem tem os olhos ungidos Pode contemplar o varão Seus olhos brilham como fogo Seus pés reluzem como ladrão Esse varão veio da glória Pra te abençoar, irmão Ele está derramando o som Ele está derramando o poder Ele está derramando o poder Ele está derramando o vitória Mas tem que dar glória Mas tem que dar glória pra receber É glória, é glória, é glória Tem que dar glória pra receber É glória, é glória, é glória Tem que dar glória pra receber Tem um varão passeando dentro da congregação Quem tem olhos ungidos Pode contemplar o varão Seus olhos brilham como fogo Seus pés reluzem como ladrão Esse varão veio da glória Pra te abençoar, irmão Ele está derramando o unção Ele está derramando o poder Ele está derramando o poder Ele está derramando o poder Mas tem que dar glória pra receber É glória, é glória, é glória Tem que dar glória pra receber É glória, é glória, é glória Tem que dar glória pra receber Esse varão tem nas mãos As marcas do cravo da cruz Está passando em nosso meio E o seu nome é Jesus Se você quer receber um são Se você quer receber poder Se você quer vitória, irmão Tem que dar glória pra receber Ele está derramando um são Ele está derramando um poder Ele está derramando vitória Mas tem que dar glória pra receber Ele está derramando um são Ele está derramando um poder Ele está derramando vitória Mas tem que dar glória pra receber É glória, é glória, é glória Tem que dar glória pra receber É glória, é glória, é glória Tem que dar glória pra receber É glória, é glória, é glória Tem que dar glória pra receber É glória, é glória, é glória, tem que dar glória pra receber Quando Deus entra na peleja, desce anjo do céu pra dar vitória a igreja A vida do crente parece palmeira, balança pra lá, balança pra cá Não tema, irmão, Deus está contigo, ele vai te exaltar Deus foi com Moisés, abriu mar vermelho pro povo passar Creia, meu irmão, que a sua vitória breve chegará Deus foi com Moisés, abriu mar vermelho pro povo passar Creia, meu irmão, que a sua vitória breve chegará Quando Deus entra na peleja, desce anjo do céu pra dar vitória a igreja Se você está doente, meu Deus vai te tocar Não há enfermidade que Deus não possa curar Ele não mudou e nunca mudará Receba agora a bênção de Jeová Quando Deus entra na peleja, desce anjo do céu pra dar vitória a igreja Quando Deus entra na peleja, desce anjo do céu pra dar vitória a igreja Quando Deus entra na peleja, desce anjo do céu pra dar vitória a igreja O crente temente é sempre humilhado, mas é exaltado por Deus Jeová E tu, meu irmão, que vive chorando com o rosto no chão Deus vai te ajudar, ele é seu amigo Não temo perigo, é só confiar Satanás tá correndo, tem anjo descendo Deus vai guerrear Resumo, meu amigo, não temo perigo Deus vai te ajudar Satanás tá correndo, tem anjo descendo Deus vai guerrear Quando Deus entra na peleja, desce anjo do céu pra dar vitória a igreja Quando Deus entra na peleja, desce anjo do céu pra dar vitória a igreja Receba meu irmão, a chave da vitória Receba meu irmão, receba nessa hora Receba meu irmão, a chave da vitória Receba meu irmão, receba nessa hora Eu vou te ajudar Esse varão desceu de um alto lugar Só pra te abençoar O que ele trouxe tu precisa vale de chorar É bênção de Jeová Ele conhece a tua vida e te diz Chegou o tempo de cantar Ele viu você sofrer agora tu verás A sua glória Vem te pedir, vem te pedir Dá-se-vos-á E acontecerá Buscar, buscar, buscar e encontrará Sabedoria Batei, 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 batei Abri-se-vos-á E a porta aberta está E tudo isso que Jesus te fez e fará Foi pra te conquistar O cordeiro imaculado de Deus Vem buscar A sua noiva Com poder e glória Ele surgirá E sua noiva levará E tudo isso que Jesus te fez e fará Foi pra te convidar E tudo isso que Jesus te fez e fará Foi pra te convidar Ô 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 Acredita no Senhor, acredita, que ele recebe o teu louvor Tsunamita, acredita no Senhor, acredita, que ele recebe o teu louvor Aleluia, 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 aleluia Ela não pediu, mas o Senhor quis dar, o filho para ela visse alegrar Quando passava Eliseu em sua caminhada, ela fez um quarto pra ele descansar E perguntou a Geazinho o que posso fazer, e disse dentro desse templo ele vai nascer Acredita mulher que você vai ver, a glória do Senhor descer sobre você Acredita mulher que você vai ver, a glória do Senhor descer sobre você Tsunamita, acredita no Senhor, acredita, que ele recebe o teu louvor Tsunamita, acredita no Senhor, acredita, que ele recebe o teu louvor Aleluia, 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 aleluia E se cumpriu, mas o menino sentiu forte dor E a mulher desesperada disse, por favor Chama o meu de Deus, ou atrás dele eu vou Porque hoje é meio dia, morreu meu amor Vai tudo bem, vai tudo bem, vai tudo bem, vai tudo bem, vai tudo bem Vai embora Geazinho e não salte ninguém Passou o seu bordão e ele não despertou Eliseu sobe em cima dele, ele ressuscitou Oh, 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 oh Ei, ei, ei Oh, 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 oh Ei, ei, ei Oh, oh, oh Ei, ei, ei Oh, oh, oh Ei, ei, ei O sonamita, acredita no Senhor, acredita, que ele recebe o teu louvor O sonamita, acredita no Senhor, acredita, que ele recebe o teu louvor Aleluia 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 Se o inimigo amar um laço pra você, vamos sangue de Jesus Se o inimigo amar um laço pra você, vamos sangue de Jesus E você que entrou primido, veja aí sua vitória E você que entrou chorando, vai sair sorrindo agora O Senhor está operando, Ele brilha como a luz Se o inimigo amar um laço pra você, vamos sangue de Jesus Vamos sangue de Jesus, vamos sangue de Jesus Se o inimigo amar um laço pra você, vamos sangue de Jesus Quando tramo esse sangue, a igreja só tem glória Jesus Cristo é poderoso, e hoje vai te dar vitória Do seu sangue há poder, Ele brilha como a luz Se o inimigo amar um laço pra você, vamos sangue de Jesus Vamos sangue de Jesus, vamos sangue de Jesus Se o inimigo amar um laço pra você, vamos sangue de Jesus Se o inimigo amar um laço pra você, vamos sangue de Jesus Se o inimigo amar um laço pra você, vamos sangue de Jesus Se o inimigo amar um laço pra você, vamos sangue de Jesus A unção de Deus chegou agora Você vai receber Deus te capacita pra lutar, tenha coragem Você vai vencer O crente sem unção não vale nada Vai lutar e vai perder O crente cheio de unção Ele mata o leão Põe diabo pra correr O som de Deus na vida do crente É necessário e não vai faltar É como escudo muro de fogo no altar O som de Deus na vida do crente O som de Deus na vida do crente É necessário e não vai faltar É como escudo muro de fogo no altar O som de Deus na vida do crente É uma bomba que vai explodir Estoura o inferno e o diabo tem que sumir Pra ser um crente de verdade Tem que ter um som Porque onde o crente passa até a sua sombra Cure e tira a maldição Ele anda sobre o mar e para o sol E dorme com o leão Derrota gigante valente Ele ganha a guerra É somente com a unção O som de Deus na vida do crente É necessário e não vai faltar É como escudo muro de fogo no altar O som de Deus na vida do crente É uma bomba que vai explodir Estoura o inferno e o diabo tem que sumir O som de Deus na vida do crente É necessário e não vai faltar É como escudo muro de fogo no altar O som de Deus na vida do crente O som de Deus na vida do crente É uma bomba que vai explodir Estoura o inferno e o diabo tem que sumir Estoura o inferno e o diabo tem que sumir Olha o varão de branco Que chegou nesse lugar Espalhando brasas acesas E vai todo mal queimar Ele trouxe uma bandeja E uma benção em suas mãos Quem der glória vai sentir O poder desse varão Esse lugar é gostoso demais Esse lugar está cheio de glória Esse lugar é gostoso demais Aqui só tem vitória Esse lugar é gostoso demais Esse lugar está cheio de glória Esse lugar é gostoso demais Aqui só tem vitória Esse lugar é gostoso demais Esse lugar está cheio de glória Esse lugar é gostoso demais Aqui só tem vitória A igreja louvando, Jeová operando Esse lugar está cheio de glória É crente exaltando, Jeová batizando Aqui só tem vitória Tem crente exaltando, nadando na glória Esse lugar está cheio de glória A igreja louvando, Jeová operando Aqui só tem vitória Esse lugar é gostoso demais Esse lugar está cheio de glória Esse lugar é gostoso demais Aqui só tem vitória Esse mistério começou Foi lá no Monte Sinai O fogo queimava a saça E ela não se consumia E depois se repetiu Com o profeta Isaías Foi queimado pela brasa E não foi mais o mesmo a partir daquele dia Se o mistério é de Deus Ninguém pode duvidar O crente anda no meio do fogo Andando nas praças pra lá e pra cá Se o mistério é de Deus Ninguém pode duvidar O crente anda no meio do fogo Andando na praça pra lá e pra cá E hoje aqui o Senhor vai renovar E hoje aqui o Senhor vai trabalhar E hoje aqui o Senhor vai batizar E hoje aqui tua vitória vai te dar E hoje aqui o Senhor vai trabalhar E hoje aqui ele vai te renovar E hoje aqui ele vai te renovar Se o laço do passareiro Está querendo te laçar Se o laço do passareiro Está querendo te laçar Marcha com o varão Marcha com o varão Para quebrar o laço Da tua vida em mão Marcha com o varão Marcha com o varão Para cortar o laço Da tua vida em mão Se o laço do passareiro Está querendo te laçar Se o laço do passareiro Está querendo te laçar Marcha com o varão Marcha com o varão Para cortar o laço Da tua vida em mão Marcha com o varão Marcha com o varão Para cortar o laço Da tua vida em mão Então deixa queimar Deixa Então deixa queimar Deixa Então deixa queimar Se o forbo der glória E o fogo é de Deus Deixa o fogo queimar Então deixa queimar Deixa Então deixa queimar Se o povo der glória e o fogo é de Deus Deixa o fogo queimar Então deixa queimar Deixa, então deixa queimar Se o povo der glória e o fogo é de Deus Deixa o fogo queimar Então deixa queimar Deixa, então deixa queimar Se o povo der glória e o fogo é de Deus Deixa o fogo queimar Então deixa queimar Deixa, então deixa queimar Se o povo der glória e o fogo é de Deus Deixa o fogo queimar Em todo o tempo Sejam teus vestidos Alvos como a neve Assim diz o Senhor Jeová Que nunca falte Sobre tua cabeça Olhos de alegria Para te renovar Varão de guerra acabou de chegar O varão de guerra está neste lugar Com veste na mão para te trocar E azeite da glória para renovar A sua bênção acabou de chegar Ataviado daqui sairá Azeite puro para renovar Com veste de guerra ele é Jeová A sua bênção acabou de chegar Ataviado daqui sairá Azeite puro para renovar Com veste de guerra ele é Jeová Vem, vem conhecer Jesus Ele vai te abençoar Ele vai te renovar Ele vai te abençoar Ele vai te restaurar Essa é a noite da tua vitória E vem descendo agora O anjo lá da glória E se você orou E Deus te prometeu Abre a tua boca agora e glorifica Deus Mas essa é a noite da tua vitória Jesus, cavaleiro do céu Nunca perde a peleja No campo de batalha Ele venceu a serpente perigosa E as nações virão seu grande poder Toda glória a Jesus Toda glória ao lírio dos vales Rei dos reis, estrela da manhã Meu Jesus, ele é rei dos reis Estrela da manhã Jesus, cavaleiro do céu Nunca perde a peleja No campo de batalha Jesus, cavaleiro do céu Nunca perde a peleja No campo de batalha Ele venceu a serpente perigosa E as nações virão seu grande poder Toda glória a Jesus o Nazareno Toda glória ao lírio dos vales Rei dos reis, estrela da manhã Meu Jesus, ele é rei dos reis Estrela da manhã Meu Jesus, ele é rei dos reis Estrela da manhã Meu Jesus, ele é rei dos reis Estrela da manhã Estrela da manhã Oh meu irmão, se você vem buscar vitória Aqui tem fogo, aqui tem glória Oh meu irmão, se você vem buscar vitória Receba fogo lá da glória Esse fogo vai sorrir, esse fogo vai chorar Esse fogo purifica e batiza nesse lugar Esse fogo vai sorrir, esse fogo vai chorar Esse fogo purifica e batiza nesse lugar Manda fogo lá da glória Fecha os olhos, irmão, abra o seu coração Deus mandou o varão Fecha os olhos, irmão, abra o seu coração Já chegou o varão Fecha os olhos, irmão, abra o seu coração Já chegou o varão Já chegou o varão Ele está passeando na congregação Já chegou o varão Ele está passeando na congregação Nesse lugar, nesse lugar Jesus vai operar Nesse lugar, nesse lugar Jesus vai operar Nesse lugar, nesse lugar Nesse lugar, nesse lugar Jesus vai operar Música 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 Música